Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Conforme prometido, hoje nós vamos falar sobre o movimento Ciro Livre, que se forma entre os políticos do Piauí, principalmente prefeitos da base do Partido Progressista, ou Progressistas, que é o nome novo do antigo PP, PDS, PRP, PR, PPB, Arena, partido do senador Ciro Nogueira. Mas antes, eu vou pedir que você se inscreva no canal, dê o seu gostei, ative as notificações e nos acompanhe nas demais redes sociais. No Facebook, Tony Rodrigues 43. No Instagram, Tony Rodrigues Além da Notícia. E no Twitter, Tony Rodrigues 39. O senador Ciro Nogueira, ele está na política desde 1994, se elegeu pela primeira vez deputado federal. A gente já conhece bem a sua trajetória, ele vem se elegendo sucessivamente deputado federal até 2010, quando conseguiu apoio do PT para chegar ao Senado da República sob as bênçãos de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. E agora, em 2018, novamente com o apoio do PT, chegou ao Senado. Depois de toda aquela lambança que ele patrocinou lá em Brasília com a Dilma Rousseff, de acordo com a Polícia Federal, teria recebido 43 milhões de reais para garantir o apoio do PP aos votos contrários. Garantiu para a Dilma que votaria contra o impeachment. E terminou votando a favor, fez aquele discurso que todo mundo também deve se lembrar. Dilma, eu te amo. E, na verdade, votou foi pelo impeachment. A grande e dura realidade é que o governo perdeu a sua capacidade de sustentação. A margem expressiva que se verificou na votação do impeachment na Câmara foi a consequência e não a causa desse esgotamento. Governos sem uma base mínima de apoio que possam ser, passam a ser um entrave para o pleno funcionamento do país, perdem a sua iniciativa, tornam-se incapaz de enfrentar os grandes problemas nacionais. Isso se torna ainda mais aflitivo e grave quando essa debilidade ocorre a uma grande crise econômica de enormes proporções com o atual, em que governos devem ser ainda mais fortes para conduzir o país e fazê-los atravessar as tempestades. Por isso tudo, o impeachment não é uma solução fácil. Não estamos aqui hoje fazendo a opção entre o bom e o ruim. Estamos, sim, fazendo a escolha entre o pior e o ruim. É doloroso aqui estar presenciando o fim de um ciclo, iniciado pelo presidente Lula, que tantas boas recordações deixou na alma do meu povo, do povo do Estado do Piauí, da minha região. Neste momento tão triste, por uma questão de consciência, de honestidade e de coerência, temos que reconhecer que o legado das melhorias políticas sociais implantadas pelo presidente Lula significaram para a vida dos meus irmãos do meu querido Estado do Piauí. E é exatamente porque esses avanços agora sofrem uma ameaça de sua paralisia governamental sem precedentes que temos o dever de agir, mesmo fazendo escolhas difíceis. Não podemos e não iremos colocar em risco o futuro desta nação. Assim, senhoras e senhores, é com o peso da responsabilidade de história que todos hoje temos sobre os nossos ombros que votam assim pela admissibilidade do impeachment. Mas ele também foi daquelas pessoas que tem feito ao Piauí um discurso contrário, O contrário, o discurso da antítese. Depois você dá uma olhada lá no dicionário para entender mais ou menos o que é esse discurso da antítese. O que eu compreendo como discurso da antítese é aquele camarada que diz, olha, estamos trabalhando para desenvolver o Piauí, mas que na verdade tem feito exatamente o contrário do desenvolvimento do Piauí. Por isso que eu não entendo esse movimento ciro-livre, que é feito por grande parte desse pessoal que faz parte dessa base de apoio ao senador Ciro. O que é a antítese? Eu trabalho para desenvolver o Piauí e o Piauí não se desenvolve. Tanto é que os indicadores do Estado são os piores do Brasil. É analfabetismo, indicadores sociais, é o desemprego, é a questão das estradas, veja a buraqueira que está hoje por conta dessas chuvas, é no tocante a pedir empréstimos para patrocinar desenvolvimento, é a suspeita de que esses recursos de empréstimos estejam sendo utilizados para pagamento de despesas correntes, como por exemplo salários de servidores do Estado. Quer dizer, como é que um senador está patrocinando o desenvolvimento do Estado, o Estado não se desenvolve. Então esse é o discurso da antítese. Sem contar com a própria cidade de Teresina, porque ele entrou em cena em Teresina em 2012 na campanha reeleitoral do prefeito Firmino Filho. Quem é que não lembra da construtora Delta de Fernando Cavendish? A construtora Delta faturou de cara naquela gestão de pouco mais de dois anos do atual senador Elmano Ferrer, na época prefeita, ele tomou posse com a renúncia do doutor Silvio Mendes, faturou 34 milhões de reais a construtora Delta de Fernando Cavendish. Fernando Cavendish, o Ciro Nogueira botou inclusive, botou no Twitter, estou indo aqui para o casamento do meu amigo Fernando Cavendish. Depois os dois se encontraram em Paris, na Semana Santa. As mulheres já tinham ido a Paris se encontrar, as esposas de ambos. E aí eles foram se encontrar. A Polícia Federal mapeou esse encontro, numa das investigações que mostram as relações nada republicanas entre Fernando Cavendish, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, Carlos Augusto de tal Carlinhos Cachoeira. E o próprio senador Ciro Nogueira, aí de repente ele disse não, mas eu não tinha nada a ver com esse camarada, não esse camarada. E aí eu encontrei com ele, por acaso, lá em Paris, lá em França, em Paris. Foi um encontro de casualidade, nós não tínhamos absolutamente nada a ver, não. Ali foi, eu ia passando no Champs-Élysées, eu via ali tudo vermelho, né, porque era o período do comunismo, do socialismo, e aí chegamos juntos. De repente, nosso encontro se deu por mero acaso, minha gente. Como também deve ter sido, por mera casualidade, que durante esse reinado petista no Piauí, nove anos em que ele... ele permaneceu, né, o tempo todo. Tanto no PT, quanto no partido do Wilson Martins e tal, aquele período lá. Nove anos em que a empresa Delta esteve no Piauí, foram, fora o período de Teresina, naquelas 34 milhões que eu falei, foram 121 milhões em manutenção e reparação, não é, de estradas federais aqui no Piauí. A Delta, de Fernando Cavendish, envolvida com a Lava Jato, com o Carlinhos Cachoeira, o fato é que foi, assim, um destroço, um ciribolo fora do propósito, fora de qualquer coisa que você possa sequer imaginar, meu prezado internauta aqui do nosso canal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Quer dizer, sem contar também as inúmeras e outras tantas questões relacionadas aos fakes disseminados pelo grupo do senador, pelos assessores do senador, contra os seus adversários. Ele reclama, e aí tem uma máxima do PT, que se associa politicamente ao grupo do senador, e diz, acuse-os daquilo que eles fazem, acuse-os daquilo que eles dizem. Uma das questões da campanha de 2010 do senador era acusar os seus adversários de fuchicarem, de fazer fuchico. E era exatamente o que ele fazia contra Mão Santa, contra Heráclito, e depois contra o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Mas ele atuou de maneira bastante agressiva na campanha de 2012, disseminando, inclusive, informações de que se Firmino, em 2012, ganhasse a eleição, o Bolsa Família iria acabar em Teresina. E todo mundo sabe que essa história não procede, tanto é que o Bolsa Família está aí, é um programa social, não é coisa que ande acabando assim com tanta facilidade. Tem até um episódio traumático que aconteceu na TV Cidade Verde, nas dependências da TV Cidade Verde, o doutor Silvio fez uma denúncia sobre um discurso de Ciro Nogueira e os dois entraram em atrito, quase vão às vias de fato, foi preciso o pessoal entrar. Ele ameaçou processar o doutor Silvio, pode checar aí, que eu vou deixar link na descrição, para que você confira, essa matéria está lá no site Cidade Verde. Bom, a GESPISA foi iniciada a subconcessão ou privatização, e foi iniciada exatamente na gestão de Neto Nogueira, que é irmão do senhor Ciro Nogueira na GESPISA. A passagem de Ciro e do grupo de Ciro pelo Detran, hoje o Detran não tem nem papel para imprimir nada, fora o fato de que os carros que andam, transitam, lépidos e fagueiros, os carros, lá no Detran. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, e voltaremos a tratar sobre o senador Ciro Nogueira. Você pode deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu.